A Cris entendeu que era melhor tocar na Tandara, então lá vem de novo o contra-ataque brasileiro. Carol levanta, Gabi solta a mão e salvou com o pé. Genial, Gabi! Tandara ali na posição de fundo pra marcar o ataque americano. Volta. Thompson lá fora! Thompson lá fora é nossa! Carol levanta, Gabi solta a mão e salvou com o pé. Genial, Gabi! Tandara ali na posição de fundo.